Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre as ações para melhoria na educação em todos os níveis. E para falar deste assunto a nossa convidada de hoje é a professora Gisele Maria Serve. Qual o grande desafio, Gisele, nesse encontro que vão discutir a educação em Blumenau em junho? Qual o ponto de partida? Então, acho que é importante a gente dizer que essa discussão sobre as licenciaturas é um movimento nacional. Então, o Conselho Nacional de Educação tem feito essa discussão. O Conselho Estadual de Educação, mas via Secretaria Estadual de Educação, está fazendo também. Em junho nós teremos uma discussão dia 29 de junho, sediada aqui na FURB, para discutir as diretrizes das licenciaturas para o Estado de Santa Catarina. E aqui a FURB também está nesse movimento. Então, nós começaremos esse processo no dia 26, como eu já falei, tem duas etapas feitas já, e dia 26. É um processo que está coordenado. A primeira etapa começou quando? Foi no mês de abril, a segunda foi maio. Em abril tratou-se do quê? De que escola nós queremos, de que escola é essa e que escola nós queremos. A segunda, que professor para essa escola. E agora, a terceira etapa, no dia 26, nós vamos discutir as legislações, o que elas exigem para esse professor, o que elas exigem para esse currículo. Então, a professora Vânia Tanira Biavati fará uma fala para problematizar essa questão da legislação e, em seguida, iremos para os grupos de estudo. A professora Olivia e a professora Patrícia coordenam esse processo e a gente espera que, a partir dessas discussões, no coletivo, porque a universidade é pública e a gestão é democrática, então é um espaço aberto, que no coletivo a gente consiga produzir um documento que vá ao encontro dos desejos atuais. Interessante fazer essa discussão, até porque as decisões que serão tomadas aqui na universidade, elas vão refletir lá na ponta, né? Na educação, lá nas escolas, tanto municipal quanto estadual, porque os professores enfrentam problemas lá na ponta, né? E eles estão saindo de onde? Estão saindo aqui da universidade. Como atacar esses problemas lá? Fazendo a discussão aqui. É por aí o caminho, né, professora? Então, hoje os professores, eles saem formados dentro da sua área específica, mas lidam pouquíssimo com aquilo que é o contexto da escola, né? A gente sempre costuma dizer, assim, eles vão para a educação e sem ter ideia do que é ser adolescente, por exemplo, né? Quando a gente colocar como adolescente, tem três características básicas da adolescência, né? A transgressão é uma delas, a imitação é a outra e a complexidade é a outra. Então, esse professor, se ele não está preparado para isso, chegando numa turma de adolescentes, ele já começa a enfrentar os primeiros conflitos, né? Porque ele começa, tira o boné, a turma inteira está de boné, tira os chicletes, a turma inteira está de chicletes. Então, é preciso que ele aprenda a dialogar com esse adolescente. Por isso, ele precisa discutir na universidade que adolescente é esse. É claro que a formação inicial, ela não dá conta de toda a complexidade da escola de educação básica hoje. Por isso, a gente tem a formação continuada, né? A universidade não termina o papel dela na graduação. Ela, hoje, ela tem a formação continuada, que também é gestada pela FURB, junto com as redes. E aí, nesses momentos, essas temáticas devem ser contempladas, no meu ponto de vista, né? E a gente acredita que, começando a abrir um pouco mais os cursos de licenciatura, sair um pouco mais da especificidade, as áreas ou os campos, né? Como a gente fala em currículo, os campos dialogarem um pouquinho um com o outro, nós acreditamos que a gente consegue, em certa medida, transgredir também o campo disciplinar no qual o nosso corpo foi moldado. Interessante a gente, né? Você coloca aí, né? De como o professor vai lidar com esse aluno, que ele está cometendo, em algumas vezes, pequenas transgressões, como usar o boné, ah, não pode usar o boné em sala de aula. Que, né? Como você lida com esse adolescente e como você lida com uma criança. Agora, como esse professor lida com a questão sexual, com a questão religiosa, né? Que cada aluno vem para a sala de aula com as suas formações, né? Formação religiosa, a questão sexual e a questão cultural, né? Quer dizer, essa é uma questão que o professor vai ter que também enfrentar, né? E como debater isso na universidade? Então, acho que a gente precisa discutir o eixo de formação dele, né? Na medida que a gente tira a ideia de que eu sou o transmissor de um saber superior ao outro saber, portanto, um saber científico, e eu sou dono e portador de a verdade e não de uma verdade, acho que na medida que a gente lida com isso, nós já começamos a lidar com um outro tempo, né? Então, no meu ponto de vista, a graduação, ela precisa permitir que esse estudante veja que ele tem um processo, que o processo de construção de conceitos ou o processo de formação de professor exige dele o diálogo com o outro, né? Nós fomos ensinados, e para nós professores é o mais difícil, né? A fazer uma pedagogia para o outro. O Paulo Freire tentou nos ensinar uma pedagogia do outro, quando ele escreve a pedagogia do oprimido. Eu diria que a gente está no tempo de pensar uma pedagogia com o outro. E na medida que você pensa com o outro, você pensa na alteridade do outro, na singularidade do outro, na diferença do outro, na autonomia do outro, né? Então, aí é possível uma relação de diálogo. Eu acho que nós não temos como enfrentar as questões e as complexidades desse tempo numa lógica de eu sou o dono da verdade e transmito para o outro. Nós precisamos pensar, para convivermos nesse tempo, para conseguirmos respeitar de fato o outro, estabelecer uma relação de diálogo. E eu só dialogo com alguém quando eu respeito alguém. Então, eu penso que uma das aprendizagens que a universidade tem que trazer para esse estudante é que professores e estudantes não estão em lados opostos. Professores e estudantes são aprendizes num processo, né? Tem um autor, o Jorge La Rosa, que eu gosto muito, e ele diz o seguinte, que o papel do professor é tornar a vida interessante. E para tornar a vida interessante, a arte é fundamental. Então, um outro ponto que nós pensamos que as diretrizes das licenciaturas devem privilegiar é a questão do diálogo com a arte. Acho que as nossas licenciaturas estão afastadas desse diálogo. É preciso que a gente envolva mais a arte nos cursos de licenciatura. Que é uma outra bela ação, né? A gente está aqui falando dessa questão de como o professor vai lidar com os alunos, portanto, ele está lidando com pessoas e as pessoas numa sociedade no seu complexo, até porque nós somos relativamente complexos, né? Nós também vamos entrar com um outro ponto que é primordial neste momento, as tecnologias. A gente sabe que alguns professores não conseguem lidar com a tecnologia. E aí ele tem lá na sala de aula um aluno que lida bem com isso. Como tratar agora ou como equilibrar essas questões? É, acho que você chamou a atenção a um ponto fundamental, né? As tecnologias, as TICs, chamadas TICs, né? Tecnologias da Informação e da Comunicação, ou as mídias digitais, elas estão presentes na escola. Acho que nós temos que aprender com os nossos erros. Nós não aprendemos a usar a televisão na escola. E a televisão está na escola, está nas casas, e às vezes sendo usada de qualquer forma, ou usando as pessoas. Acho que essa aprendizagem que nós temos com a televisão, ela deveria ser reflexo agora para pensarmos como utilizar o computador, como utilizar o celular, como utilizar a fotografia dentro da sala de aula, dentro dos processos de aprendizagem. E não proibirmos aquilo que já está posto na sociedade. A escola não tem como proibir o contato com a tecnologia. Acho que nós temos que passar a dialogar com o estudante em que medida essa tecnologia é uma ferramenta para ele aprender. e em que medida ela é uma ocupação do tempo dele. Então, acho que esse é um diálogo que a escola precisa. Mas, para isso, o professor precisa experimentar. É preciso que o professor esteja aberto a essa experiência. Porque é uma outra fala que é muito usual minha, que eu digo, a gente não consegue dar aquilo que nós não temos. Então, se eu não sou um protagonista nesse processo, eu também não consigo fazer com que os estudantes sejam. Então, as tecnologias são fundamentais para a aprendizagem nesse tempo. Mas elas não tiram o papel do professor. É preciso que o professor aprenda a usá-las como uma ferramenta, como ele já usou o livro didático e outras ferramentas, dentro dos processos de aprendizagem. Novamente, a gente volta ao centro, no centro no sentido da necessidade desse professor qualificado. Porque, em muitos momentos, esse professor passa até a ser visto como um profissional, até pela forma como a sociedade foi tratando, um profissional que as outras pessoas de fora, as outras profissões, não olham com bons olhos. E a gente está diante de um profissional que precisa de qualificação, que precisa entender o outro, que precisa se preparar, como você mesmo colocou. E aí entra a questão da valorização financeira desse profissional. Não só a valorização financeira, mas as condições de trabalho. Não é possível que hoje, em 2013, nós estejamos começando o ano com professores em sala que não estão formados nos cursos de graduação. Então, eles não têm nem a formação inicial. E isso acontece. Acontece em Blumenau, acontece no país inteiro. Isso é uma fragilidade da nossa sociedade. Nenhuma sociedade que cuida da escola, que cuida da educação, coloca um estudante de primeira ou segunda fase dentro de uma sala de aula. Porque se o estudante que termina a graduação, ele tem uma complexidade de questões para dar conta, o estudante que inicia, imagina, nem o campo conceitual, ele dá conta. Então, eu acho que as condições de trabalho também, o salário, o tempo dele de estudo. Não é possível nós pensarmos em um professor que não tem tempo para estudar. Esse professor, ele vai repetir. Ele não tem tempo para planejar. Ele precisa planejar. Então, acho que nós temos, enquanto sociedade, não é só a FUB, não é só a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual, as escolas privadas. Mas nós temos que, enquanto sociedade, pensar que há uma profissão que, de fato, não é valorizada e que isso é um prejuízo social. Porque quando nós não tivermos uma qualidade de vida, nós rapidamente culparemos a escola, culparemos os professores, mas é preciso que esse profissional tenha uma outra condição de trabalho, que passa realmente pelo salário, mas também por uma condição, uma escola, com condições dele trabalhar, com espaços dele estudar, com espaços dele aprender, que passa pela certeza que ser professor é nunca parar de estudar. Isso acho que a gente tem que assumir enquanto definição de política social. E nem política de Estado, nem de governo. Legal. Gisele, eu quero agradecer a tua presença aqui no Cidadania. A gente debateu um assunto que vai render muito. Espero te trazer outras vezes para a gente recuperar alguns pontos que a gente precisa tratar melhor. Ok. Obrigado, hein? Obrigada. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença da professora Gisele Maria Serve, que falou sobre educação e os desafios para a educação futura. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também, às 10 horas da noite, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho